E aí pessoal beleza tá aqui ó água já tá saindo clarinha tá vendo que a gente tá fazendo aqui A gente tá limpando o sistema de arrefecimento do hotzinho azul e como é que a gente faz isso ó mostrar pra vocês Quando você for dar uma manutenção no carro aqui tá legal de mostrar por isso que eu tô fazendo o vídeo Porque tá bem na cara ali é um 302 certo nós estamos colocando água por aqui tá vendo que tem a mangueira Não com muita pressão por quê? Porque aqui tá a válvula termostática lembra que tem a válvula termostática aqui no 302 Olha lá o alojamento da válvula ali tá vendo e essa válvula ela tem o furinho naquela aba que abre e fecha Se você não sabe disso tem umas válvulas da estante que ela tem esse furinho Pô Luciano mas pra que que serve esse furinho? É simples quando você coloca água no radiador ou no vaso expansor Ele vai enchendo o bloco de baixo pra cima e por esse furinho que tem na válvula ele expulsa o ar Entendeu? Aí a hora que você encher você tem certeza que não tem bolha de ar não vai dar cavitação na bomba Por isso que tem furinho então voltando como a válvula tem o furinho a mangueira aqui não pode ter muita pressão Que é pra dar tempo da água passar pelo furinho aí entra no bloco vai para os cabeçotes tudo e sai aonde ó Sai aqui na mangueira inferior tá vendo como é tudo apertadinho ali ó no rote ó Complicado ó é assim que faz aí você deixa a água entrando vai monitorando lá na saída você viu que tá clarinha lá a água lá na saída A hora que ela começar a sair bem clarinha é porque já limpou o sistema A hora que a gente montar tudo coloca um aditivo certo e já era Antes de fazer aqui no bloco do motor nós fizemos tá vendo aqui ó no vaso expansor onde que é o vaso expansor desse carro Aí a água entrou aqui ele tava bem sujo tô pra dizer que era a peça mais suja era o vaso expansor Aí ele desceu aqui por essa mangueira tá vendo ó Veio aqui na mangueira inferior aquele entra no T tá vendo um T aqui na mangueira inferior E saiu pela mesma mangueira que eu mostrei agora pouco entendeu então isso aí é legal fazer Limpeza do sistema de arrefecimento quanto mais sujo menos eficiente certo E foi assim que nós fizemos aqui no no hotzinho tá bom quis mostrar pra vocês Pra quando for dar manutenção aí nos carrões aí nos mavericks nos hotrodes nos camaros nos opalas Faz esse esquema aí tá bom é bem facinho soltou a mangueira superior e a inferior dá pra fazer E lógico né lava o radiador também tá foi o que nós já fizemos aqui valeu galera até a próxima tchau